Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, no episódio antes, assim que eu terminei aquele episódio, eu voltei naquele save point que tinha um pouco atrás, só para dar uma recuperado na galera, enfim, estou começando a chegar no momento que eu vou estar bem necessitado de uma habilidade de cura, de cura não, de gelo, o que eu estava fazendo? Isso, uma habilidade de gelo que pega em todo mundo, mas falta pouco, se eu não me engano, para a Marga conseguir isso, que é aquilo, se eu vir para esse lugar aqui, torrando humano, eu consigo, vou conseguir bastante coisa na minha vida, sinceramente, tá, o que que tem por aqui, isso aqui, ângulo de platina, e tem esse bichinho, tá, esse bicho, eu já falei sobre ele no episódio passado, né, que ele, você não pode usar nenhuma magia, nenhum item contra ele, ele é difícil de acertar mesmo que eu tenha acertado, tipo, 3 pancadas seguidas, mas ele, é, você derrotando ele, você ganha 100 de tech point, e o que aconteceu agora, né, derrotada, aí 100 de tech point, e, na área aprendeu, IC2, bom, aprendemos várias técnicas incríveis, e, na real, eu aprendi a primeira técnica tripla do jogo, né, eu vou, deixa eu ver, pelanapago 2, e fogo O primeiro golpe, ele é mais para, tipo, conseguir derrubar, ele de 2 aves, e o segundo que é para matar, no caso eles também dão uma boa quantidade de, pontos de técnica, opa, mais um bichinho desse, é, para cá não tem nada, ok, vamos lutar contra ele, aquilo, bom que o cronley tá muito rápido, ele tá com uma força também descomunal, graças a, a espada nova dele, né, só ela que dá mais 3 de, de velocidade? Puts, eu tô a pouco, uma problema, aí, será que eu vou perder, eu acho que eu tô, acho que eu perdi ele, hum, vai mais, acerta o critical, acertou mesmo, matou, caraca, que cagado, eu, eu achei que ia perder Nossa, aquilo foi muito cagado aqui, tipo, eu acho que faltava muito pouco para ele desaparecer, né Eu vou mostrar para vocês, a nova habilidade, bomba delta, ela faz uma paredona de multi magia, muito louca, dá um dano bacana, né Que ela é como se, tipo, cada um estivesse usando uma habilidade que pega na área inteira de um elemento diferente Então, no caso, o cronley usando light, é, Lugo usando fire tool e Marley usando ice tool Aproveitar para salvar aqui, né Ok Tá, eu tenho duas áreas para ir, ahn É, aqui é uma área, aqui tem bastante, muita batalha Então, muita delas eu vou ter que fazer ela assim mesmo, né, cara Tipo, chegar, jogar um raizinho para derrubar a galera Ah, agora eu também tenho essa habilidade, que é a bomba oposta 2 Mas, ela é muito magueira Pô, ela é muito da hora Eu achava que ela pegava todo mundo, mas, pelo visto, só pega a galera de um canto mesmo Tudo tem batalha aqui, mas, realmente, aqui é uma área para te deixar mais forte mesmo Doideira, hein Eu não estava planejando usar esse bloco, não Eu achei que ele estava com o Light in Shun já no engate, né Mas, não era isso Eu estou bem perto de aprender frenese com crono, se eu não me engano Ah, tá, aqui não tem nada, na real Eu tenho que, realmente, seguir esse canto Opa Não, também não é isso Ah, é a parte de baixo Nem vi que tinha uma corrente ali, também Boa Então, eu estou com um dos piores de grupos para fazer esse tipo de monstro aqui Se eu tivesse com, sei lá, Ayla Ayla é muito boa para esse momento Aí, eu acho que mais um golpe do crono mataria Suponho acertar, né Ah, escapou Ah lá Tchau sem Sem de Tech Point Acontece, né Pô, caramba Fiquei agarrado ali Ué, será que eu estou vendo doideira? Não, acho que o caminho é por lá mesmo, só que eu acabei não vendo Enfim, aqui também é um bom lugar para você, se você quiser upar o seu personagem Você fica recarregando o seu negócio ali Ah, tem esse caminho aqui, pela esquerda Tem alguma coisa para cá? Não Ah, vai Uhhh, batalhas Mas, também eu vi que até agora eu não usei nenhum Nenhuma vez o golpe Da margem, né Tipo, ela estava mais lenta que todo mundo Espero que eu tenha uma boa não fazer isso mesmo, porque senão o dano que todo mundo levou só para ela conseguir usar o golpe, foi triste. O lápis do azul é um ótimo, eu gosto muito desse. O que é isso, galera? Sem calma. Vamos ver como é que isso aqui vai sair. Eu vou alternando um pouco mais as técnicas para ficar uma coisa um pouco mais diferenciada. Eu acho que também esses bichos aqui eu não fico muito preso no que eu preciso fazer para conseguir derrotar eles, eles não são tão complicados assim. Eu acho que ele não só vai chegar um perto do outro. Eu acho que eles maneiriam com um golpe desse. Vai levar uma bicuda na boca para largar a gente ser pertencioso. Ok. Estou indo para uma das últimas áreas do mato aqui. E tem mais um desse montanhinha. Montanha Junior. Trava tudo. Bora, clono. É isso aí, galera. Mostra para o clono onde é que isso está. Pô, gente. Vocês nunca acertavam, mas o clono tinha que pelo menos acertar 50% das vezes. O que é isso, cara? Aê! Falta pouco. Ai, caramba. Acho que eu vou perder. Ah, não. Glória a Deus. Valeu que eu... Aí, eu perdi feneze. E o Luca prendeu bomba megaton. Fire 2. Ice 2. Ice Sword 2. Ice Sword 2. Fire Sword 2. Ice Sword 2. Só golpe bravo. Enfim. Um dos golpes que a Luca prendeu. Falou golpe 1. Para mim ela teria maior área. Mas eu vou jogar mesmo. Não quero nem saber. É esse aqui. Ah, vou entrar e vou usar o... Esse golpe é muito maneiro. Ah, pegou os dois. Ok. Vou usar o Ice Sword 2 ali. Espalha de gelo 2. O que é isso? Mania assim, né cara? Nossa senhora. Opa, peraí que tem alguma coisa ali embaixo. Ah, não. Mas comprei o mapa. Isso que é importante. Tem mais uma área aqui. O lápis azul. Opa, monstros novos. Então, agora eu tenho a espada de fogo 2 também. Que isso? Não sabia que ele tinha esse golpe não. Se eu não soubesse, matava ele mais rápido mesmo. O Nelson já ia querer mostrar golpe para os outros. Ai, maneiro pra caramba também esse golpe até lá. Mas o golpe em si que eu aprendi do clone é esse. Que dá... É... Quatro golpes. Ele é um golpe muito bom para inimigo único, né? É, tá. Eu vou aproveitar esse momento. Vou usar a Marde pra isso, né? Olha aí, olha aí. Pronto. Recarreguei a galera. Agora eu estou livre e leve e solto para atacar magia à vontade nesse povo. Eu vou botar todo mundo para usar tudo logo. Espero que matem esses bichos. Antes que... Antes que... Antes que sei lá. Eu não sei o que eles fazem. Eu acho que ele bota... Devem, pô, dá para dormir. Devem... Aí, confuso, sabia. É... Ficou muito confuso. Pelo menos eu acho que a... A Luka tem potencial de matar todos eles. Agora, né? Matou. Ficou muito confortável. A Luka é braba demais. Cheia do potencial... Ok, mais um negocinho desse. Bora, cara O Promo nunca mais Meteu um crítico na vida Aí, foi só falar Quando aprendeu Cura 2 Cura 2 é muito bom Cura 2 é bom demais Eita, cercada Ah, merda Logo antes da luta O golpe dela, deixaram ela Confusa Já bem que Não sabia que o golpe da Marley Ia dar dano Desse jeito não Ok Então eu acho que eu quase devo ter matado eles com o Lighting 2 deles Que isso, galera Isso aí, rapaziada É, tô vendo que não são inimigos tão complicados de se fazer Sem magia, né Isso aqui não é um trio muito voltado a soltar magia Opa Então Eu já tô começando a chegar na cara Do final desse Desse Sensacional Ali aqui, hein Tô bem perto do boss Aqui tem algumas Provisões, né Pra deixar minha batalha contra o boss Mas Interessante Peraí Tem que Como é que eu vou aquele lado? Não tem como Ah, não tem como Ah, completou Ok Mega Ether Opa Tem um Uma pílula da energia E o que acontece Assim que eu subir aqui Eu vou estar indo pro Direto pro boss E vou enfrentar ele no próximo episódio Então até o próximo episódio É nóis